Aplausos 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 Cora Lähtis Älminen Aplausos Amin Esa headquarters velocidade Ha os입니다 Nos La Dai Falta Siakas Amém. 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 Me atrapé, o pé, o que está chegando, ouvindo. Estou, eu sei, eu sei, estou, eu sei, eu sei, o meu povo está na casa. Não, mas não posso dizer o que eu gostei. Você está aqui. Quem está aqui? Estou conhecendo, não estou com isso. Estou conhecendo, não estou conhecendo. Oooo... Se quilometrien pão vai sair Ei maa, vinosta, olla sun caveri Vain, não se engane Mulho a matar, joko päivé Põe, põe Pysy, pysy, pysy Pysy tässä, se me paik eu nähä Põe, pysy, pysy, pysy kysy luar os canais e o nosso é uma ilha em é não tím 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 ele vai se on está está é E aí, eu vou a ena haistar, jossain que se vietar. Mas todos os paisam estão, que eles não estão em mim. Mas, eu sou, 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 eu sou. Amém.